O Palmeiras, nessa busca incessante por um 9, chegou a te procurar? Não, a gente nunca conversou, irmão. Estranho isso, né? Irmão, vamos ser sinceros. Abel, qual o time que ele passou? Ele passou no Paok, né? O último clube dele foi o Paok. E antes? Antes qual foi? Braga, Braga, não, 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 né? Ele passou por algum outro clube antes do Paok? Fiz o mínimo. Aí o cara, tipo assim, é um treinador top. Eu acho um dos melhores treinadores do Brasil, na atualidade, pra mim, é ele. Foi o Braga, foi o Braga mesmo. O Nicola Tagione me passou aqui. Então, é, assim, na atualidade é ele. Assim, o melhor treinador. Mano, o cara tá aí. Ído. Vivendo uma atmosfera que nunca viveu. Em Portugal, nunca. Como jogador, pouco, também. Tipo, Paok, beleza. Mas, tipo, só é reconhecido porque tá no Brasil. Ganhou duas Copas Libertadores. Tipo assim, essa última aconteceu. Porque naquela semifinal, aquele jogo, o Huckner faz o gol e tal. E lá, aquela volta lá que a gente foi pro Super... Futebol tem isso, né? Sempre os melhores vencem. Ó, sumiu a Leila, né? A presidente. É, eles... O Abel tem o poder de contratar qualquer... Pedir qualquer ataqueiro do mundo. O que é que ele tem que ser inteligente? Porque ele é inteligente. Ele tem um grupo na mão. Tá dando resultado desse jeito. Um treinador com personalidade, não tem medo trazer jogadores... Não tô falando do meu caso. Tipo, jogador top, porque jogador top você tem que botar pra jogar. Fala, vou pedir esse cara e esse cara tem que chegar lá e jogar. Então, automaticamente, ele vai ter que mudar o sistema e falar pra adaptar aquele cara. Ele tá com o time encaixado. Todo mundo correndo pra ele. Todo mundo na mesma... Porque, tipo assim, se ele saísse na semifinal, ele tava fora do Palmeiras. Porque a campanha que ele vinha fazendo não tava correspondendo com as coisas que tinham acontecido naquele momento. Futebol no Brasil, infelizmente, é assim pros treinadores, né? Que é uma coisa que eu não tô nunca de acordo com que os treinadores têm tanto pouco tempo de trabalho. Porque é muito complicado. Aí o cara tá com o time na mão. Pra que ele vai ter pressa de querer um atacante? E os caras que tão lá tão resolvendo? Não tem necessidade. Que a torcida quer, quer. Que, tipo, naquele Mundial, se tivesse um atacante, poderia ser outra parada? Poderia, pela forma que o jogo se propôs. Você vê? Tem, mas, tipo, ele tá bem assim. Os caras tão correspondendo. Você vê os jogadores, um ou outro, fazendo muitos gols. Você vê o Dudu tá arrebentando. Entendeu? Então, pra que ele vai querer, tipo assim, pá... Tem aquela parada. Vou trazer um cara top. Pode pedir um exemplo de Cavani, um Suárez, que eu sei que esses caras não vai, mas, tipo... Como falaram aí que ia... Esse cara no Brasil não joga. Não quer nunca ir pro Brasil. Tipo assim, mas pode pedir um atacante no nível desse? Vai pra quê? Se os caras tão rendendo lá. Aí, tipo, aposta num jogador novo. Que as coisas vão acontecendo. Porque, tipo, é melhor ele ter o grupo na mão. Tipo assim. De que ele... Tem jogador que tem o ego. Tem treinador que tem o ego, né? Que quer ter o grupo na mão. Não quer ser nenhum jogador superior. Que eu já tive alguns treinadores assim. Que o jogador não seja mais famoso, mas... E ele é um cara que, tipo... Graças a Deus as coisas vêm abençoando ele. Mas não é por nada. Porque ele faz um trabalho. Como eu falo, pra mim... Na minha opinião, é o melhor treinador no Brasil na atualidade. Não tenho o que falar. Porque o que ele faz com o Palmeiras... O time do Palmeiras é bom. Mas ele, taticamente, ele deixou o time bem encaixado. Então... Ele vai esperar o momento certo. Ele não vai dar aquele tiro à cega, né? É tanto que eu conheço o Castanheira. Na época do Brago, o segundo auxiliar dele. Ele tava lá, né? No Brago, era jogador... Gurizinho. Aí ele tava lá. A gente sempre conversou. A gente jogou duas vezes aí. E... Então, velho. Eu acho que... A... A metodologia de trabalho dele tá sendo... Ele tá sendo coerente com o que ele quer. O que ele pensa, né? Tipo assim... Mão... Tem um grupo na minha mão. Se eu trazer outro, cara. Tem que botar pra jogar. Porque é uma invenção forte e tal. Isso, aquilo. Tá tendo resultado. Ah, o presidente assumiu. Tem um campeão da Bíblia Libertadores. O que é que o torcedor vai falar? Nada. Hoje em dia é líder, né? No Brasileiro. Então... Tipo, automaticamente... O que é que você vai gastar? Alguns milhões pra quê? Se o time não tá correspondendo. Beleza. Se lá na frente a conta chega... É o risco que ele tem também. De não ter um cara lá... Na frente. Mas... Enquanto ele tá resolvendo, tá massa. Tem que tá pensando. Então quer dizer que você quer ganhar essa camisa? Eu sei que você quer. Eu tenho visto seus comentários. Aí você comenta... Dona, onde compra? Dona, eu não tenho sorte. Dona, não sei o quê. Dona é o cacete, meu amigo. Você só vai ganhar essa camisa se você se tornar membro da TV Alve Verde e ganhar o nosso sorteio. E deixa eu falar. Não vai parar nessa. Vão ter vários sorteios. Todo mês. Dois vales da Fute Fanatics de 300 reais. E sempre um outro prêmio. Seja uma camisa retrô. Seja um moletom da TV Alve Verde. Seja uma caneca da TV Alve Verde. Então sempre dois vales de 300 reais da Fute Fanatics. E um prêmio extra. Então se você quer ganhar essa camisa. Não adianta me perguntar onde eu comprei. Foi eu que fiz essa porra. Então seja membro da TV Alve Verde e concorra. É só 7 reais que você vai participar dos sorteios todo mês. É inscrever e participar.